Aí, ó, foi, foi. Eu tempo tive de fazer uns negócios. Com o amigo. Já tenho o Nintinha lastrando, velho. Ai, boa sorte a todos. Lady Letty sempre um, viu? Sim, sim. Liminha. No seu tempo, viu, Liminha? Caralho, Liminha, que é a América do Sul. Vazou lá, ó. Olha lá. Que isso, ó, Liminha. Eu nem queria, Gal, mas olha o spawn. É, aí você tem um ponto. Que isso? Alguém quer a Ásia. Eu nem queria, mas o spawn é a mais. Antes de começar, Gal, já grande, grande. Falou pouco, mas falou bonito, viu? Lembrando sempre, viu, Galeta? Tá ligado, Indy? Eu te dei? Dei o quê? Já tá começando a parceria? Exclamação pedidos. Não, aqui, lembrando sempre que não é xadrez. Uou, vambora. Não, vambora. Vambora, vambora. Beleza, então. No seu tempo, Lindinho. A maior calma. Não, não. Não, não. Sim. Ó. Aí, Liminha, vai deixar o Lindinho mamar lá no oceania? O Lindinho jogou o fino ali, né? É. Exatamente. Você é o preto, Liminha? Ué. Sim. Ué, tu deixou pra ele mesmo, Liminha? Ah, aqui tem que ir, né? Aí, BT, vamos se unir igualzinho ali o Liminha e o Lindinho? Liminha onde, cara? Ó, os velhos papos, velho. Tem que ver se é o interesse do cara. Cara, só queria a Leti jogando aqui pra não deixar rolar essas coisas. Cara, vai rolar o meta de deixar mamar sozinho? Vai ser... Como é que vai ser? Verrou do Estúdios, né? Verrou do Estúdios. Da hora, da hora. Vocês estão ganhando. Jogo da hora mesmo, o fino, o fino. A gente ainda vai jogar ele mais vezes, né? Vai, pô, bom demais, cara. Sério. Mas... Que isso? Olha o BT, mano. Ô, Gal, mas ali, ó. O Lindinho jogou tudo ali. Mas olha o resto dos territórios dele. É tudo um, um, um. Ele pode se ferrar no mundo. Não me parece que ele vai se ferrar, não, velho. Ele não pode se ferrar no mundo? Cara, pode acontecer muita coisa no mundo, né, Lindinho? Sim, sim. Sim, sim. Eita. Eita, pegou ar. Nossa, né, velho? Pegou ar, pegou ar. Pegou ar. Nossa, pegou ar. Pegou ar. Nossa. Pegou. Guia duro, né, velho? Alguém me exterminou em algum ponto aí, hein? Foi que eu já dou um jeito. É. Nossa. Nossa, velho. Nossa senhora, hein? Falado, né? Não vai na onda deles, não, Lindinha. A gente é parceiro. Vou te falar, aqui você não sobe. Se você quer ficar mamã de boa, você mama. Aqui você não sobe. Se você subir, a batata vai assar. Que merda é essa, BT? O que você tá falando, cara? O teu brother, cara, você tá maluco? Opa, é esse, velho? Nossa ideia. Cara, eu vou fazer um rolê aqui, ó. Né? Divide aqui. Isso, é. Vamos crescendo aos poucos. Não vamos querer também, né? Vamos indo aos poucos. Vamos indo aos poucos. Adulto Lima, velho. Ainda somos obrigados a aguentar o adulto Lima. Vamos bem aos poucos. Né? Vamos bem aos poucos. Muito aos poucos. Muito aos poucos. Cara, não tá ruim não, velho. A gente vai ganhar seis tropas agora. É só nós não dar azar de novo, velho. O mesmo azar que rolou, tá ligado? A gente tá suave, velho. A gente tá suave, velho. Eu vou pro all-in aqui, velho. Cara, inacreditável, tá ligado? Aí, beleza. Agora a gente vai ver se o Liminha veio pra jogar ou se ele veio, o que ele veio fazer? Aí, todo mundo liberou a mamada. Aí, agora, pro BT... Eu mamar é um problema, né? Não é? Você não fez isso com o Lindinho, BT? Você falou, pode ficar mamando, mas não vem pra você também. Eu não falei pode ficar, não. Eu não falei pra ele não me atacar, né? Você falou, você falou. Caraca, velho, cara. O que eu fui, onde eu fui, me meter. Ainda bem que você tem a memória fotográfica, Liminha. Cara, eu só tô falando isso, Liminha. Eu só tô falando isso aqui pra registrar o momento em que você abriu as pernas pro Gal, já no início, pra no final poder falar. E você abriu pro Lindinho? Que abriu pro Lindinho? Você falou com essas palavras, BT. Como é que eu vou atacar 5 do Lindinho? BT, você falou. Lindinho, pode mamar. Você deixou explícito. Foi a mamada explícita. Exatamente. Meu filho, como é que eu vou atacar o cara com 5 na fronteira? Não, mas é que tá. Você agora tem o cara com 3. Não é agora. Tá vendo? É o fiscal de fronteira agora, Liminha. Olha o fiscal de fronteira, Liminha. É, eu acho que você quiser. Olha o fiscal... Liminha, você tá ligado, né? Você tá ligado. Não, tá ligado. Tô, eu tô. Tá ligado, tá ligado. Ele tá ligado. Ele tá ligado. Liminha tá ligado. Tu acha que ele não tá ligado? É o fiscal de fronteira. O Liminha, ele tá ligado. Ele tá ligado. O Liminha, o Liminha sabe que vai ter a revelia. Liminha, não esperava mais e nem menos. Ele sabe que vai ter a revelia. O Liminha, ele já tentou muito esse ataque pra cima de mim. A revelia é pesada, BT. Não, BT. Não, não. Liminha, eu não esperava nada diferente disso, velho. Certo. A revelia é pesada, BT. E eu vou falar, tu para aí. Porque se você tentar atacar alguma cidade minha aí, do Eurói, é isso. Tá vendo? O LBT, velho. Cara, eu vou precisar. Eu vou. Ah. Nossa, velho. Deixa eu pensar, velho. Deixa eu pensar, velho. Agora. Agora. Eu posso me lascar tudo também, velho. 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 . . . Só não, só não tá tranquilo em ter, velho Se o BT vai sangrar, velho Se ele bater aqui em algum lugar aqui Ele quer bater, bate É E a bala come Tá todo mundo pegando só um pedacinho por vez, tá ligado? Tá todo mundo pegando Meu diplomata, Liminha Essa fronteira você não precisa nem se preocupar Eu não tenho nada na América Latina que eu queira, tá, Liminha? A única coisa que tem na América Latina que eu quero É que você esteja feliz, viu, Liminha? Não, Gal, mas é aqui, Gal Não, é só meu diplomata, velho Aí, ó, a América do Norte também não quero nada com a América do Norte, viu, meu diplomata? É, Gal, tô, tô Eu tô meio, eu tô com, eu tenho troca, Gal Ah, a América do Norte Eu tenho troca, eu tô ligado Mas, meu diplomata, a América do Norte é sua Eu não quero nada com a América do Norte E eu também tenho troca, viu, Liminha? Só pra você tá ligado também Eu tenho troca, eu tenho troca Eu também tenho, eu também tenho Eu tenho troca Eu também tenho, eu também tenho Só que eu tenho um negócio que você não tem, que é a revelia Cara, esse é o momento que o BT mais odeia, tá ligado? Que é, todo mundo tá mamando, menos ele Vocês repararam? É, então Nossa, ele deve O que, Gal? Quem tá mamando? Você, eu, o Liminha Todo mundo tem um cantinho pra mamar, tá ligado? E o BT não? Não, não tem, velho É abalo, velho Então Isso consome ele por dentro, tá ligado, né? É, ele fica meio Ele fica meio quieto Ele fica maluco Quando só ele não está mamando Mas não é que eu fico maluco Não é que eu fico maluco Mas eu falo assim Olha, olha, olha como tá Olha como tá confortável, pô Essa fronteira América do Sul-África Isso é muito zela, pô Um jogo desse, tô fazendo Aí o Liminha fica livre pra pegar a América do Norte E ele acaba E aí, Gal, você deixa Aí o Liminha É foda, velho Fiscal de jogo zela Você teve a chance de cair pra dentro do Liminha Não teve, Liminha? Teve Eu tive, Gal Então como eu tive, Gal Eu não fui porque eu tava na desvantagem Eu também, velho Então, velho Então, velho Então, velho Então, velho 9x3 é desvantagem 9x3 Você não entrou na 9x3 É, mas BT O Gal acabou de botar 5 lá em cima Exatamente Ele podia bem botar 5 ali embaixo Exatamente Exatamente Aí com esse move que tu fez Com esse move que tu fez Aí você desmamou, BT Mas eu não tenho nada a ver com isso Exatamente Cada um cuida da sua Cada um é É isso que eu tô falando BT Alguém vai mamar Mas é sempre assim É sempre assim Eu não tenho nada a ver com isso Alguém ia mamar Ou eu ou você Quem dita o jogo O ritmo do jogo zela É quem não É quem deixa alguém mamar primeiro Não é? Tipo, você deixou o lindinho Você deixou o lindinho mamar primeiro Como eu deixei se eu tava um x5 Eu ia botar minhas peças tudo Pra redominar o negócio que tá na desvantagem Mas então Eu só peço Eu não peço que ninguém seja herói Desculpa se você não tá me entendendo Eu só peço Que se tá 9x3 E o cara vai ganhar um bônus Você tire É o mínimo Mas você deu a oceania pro lindinho, BT Não dei, como eu dei? Como não deu? Quem deu foi quem tinha peça lá Quem era que tinha? Era peça preta Que não colocou nada lá Foi o lindinho então, né? Pois é Então é isso que eu tô falando Lindinho, aí você jogou Foi bom, eu quero pegar carta O que ele fez? O que ele fez? Lá em cima Você não atacou, lindinho? Tu tá fudido, lindinho Não, tranquilo Eu só queria pegar carta mesmo Não tenho interesse nenhum ali não Você deixou tudo fraco lá em cima Agora o Liminha vai conquistar tudo Não tem problema Eu só queria pegar a carta E eu peguei O Liminha, ao invés de ir pegando carta todo round Ele já perdeu toda a chance Olha lá Olha lá Eu perdi Eu joguei Ele perdeu toda a chance Olha lá Eu joguei muito Mas agora eu tô tranquilo Sabe por quê? Porque o fiscal de jogo Zela Vai poder lutar contra o Liminha lá em cima Vai Olha lá A Islantia Você pode colocar tudo na Islantia E não deixar ele mamar lá em cima Vou Não é? Vou colocar tudo na Islantia Vou Tô colocando Vou colocar 5 Vou 8x5 Ele não foi 9x3 Ele com o continente Eu vou no meio da Europa me desbandar pra ir lá Olha lá Deveria, ué Quase que vazou Não deveria? Vai dar merda, Marreco Tá Vai dar merda Vai dar merda Nossa, deu merda pra tu, BT Nossa, com tanto lugar pra tu ir Aí Aí Ixi Perdeu pra mim também Ih, perdeu, perdeu tudo Acabou Acabou O BT pegou ar O BT pegou ar O BT pegou ar Não aguento esse jogo de vocês não, pô Não aguento Sério mesmo Acabam comigo Não, o jogo de vocês é muito crentino Não é um jogo Não dá, velho O Gal tá ganhando 3 ali Eu tô ganhando 3 ali, BT Mas não é isso, Lindinho O Liminha não é isso É a postura no game A gente já veio de um outro lado do Out of Space Eu falei, agora é cada um por si O pau vai torar Sim Aí já começa por dar a Oceania pro Lindinho, tu E depois dá um ataque igual no 9x3 Acabou Mas BT, você queria que eu dominasse a África Dominasse a Oceania e dominasse a América do Norte Como que eu fazia tudo isso, BT? Você não quis entender, vai Eu queria que você fosse gulosão, Limiá Você quer que eu coma tudo? Eu tenho que fazer escolhas O Limiá não quer entender Eu existir na seria Fuma a América do Sul Cara, ele entendeu, Lindinho Ele entendeu Mas ele fez o dele, sacou? É, exatamente Só que a gente já tem uma nossa Que, porra Tem a aliança que é zela Tem a aliança que é zela O Gal tá ganhando 3 O Lindinho tá ganhando 2 Eu tô ganhando 7, BT Por que eu vou querer ficar aqui no outro lado? Não, agora sim Exatamente Exatamente Mas, olha aí Olha esse avanço aí Gal, quer ir pra África? Eu deixo você passar Ué O que que tá acontecendo aí, Lindinho? Eu já tô A África já é minha, cara Como assim você quer ir pra África? Pra onde você quer ir? Eu quero te matar, Lindinho Ah, beleza Eu quero te matar, Lindinho Então a gente vai resolver isso aqui Você quer que eu te matar? Eu vou resolver isso aqui da melhor maneira É guerra Isso aqui é guerra, cara Cara O exército do BT tá sucateado O BT tá sucateado O BT é um exército morto aí Né? E aí Ó Lintinho, vamos lá Vamos negociar O que que tu quer? Eu quero ganhar o jogo, né? Primeiramente Ah, sim E pra isso Eu preciso É pegar um Um pouco dessa parte verde tua À direita Não vai, não vai Não vai, né? Não, você quer a Ásia? Você quer a Ásia? É a Ásia, isso Então você me dá a Oceania Pode ser Fechou Pode ser Então já vai tirando suas tropas ali De Do Vietnã E de Borneo Ué Tá, deixa eu tirando Deixa eu tirando então Aí eu não vou deixar, entendeu? Mas tudo bem Assim, né? Não, então Beleza Aí Mano, lindinho Eu acho que ele vai dar Eu acho que ele vai dar Uma chance pra mim agora Meu Chanceler Felipe Fala pra mim Abre a porta Vê se tá tudo bem Com a Letty Nesse jogo que começou Ela deve tá sentindo dor de cabeça Enjoo Cólica Se vacilar Escorregou Porque tá acabando Com 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 o legado de Letty Velho Ô lindinho Por que que tu deixou oito ali no Vietnã? Tá ligado, lindinho? Aonde? Você deixou tudo fraquinho na Oceania Mas aí pra eu entrar na Oceania Como é que eu entro? Engraçou o caldo Engraçou o caldo Ah, pra você Não dá pra você entrar, né? É Calma que eu vou tirar aquele oito ali Caralho, o Liminha chegou com dezoito, cara Achei que tava muita zoeira nessa região aí Né? Tava começando a sair daí pra eu entrar Eu também tô entrando, então Sai daí pra eu entrar Olha aí Vai ter perder o América do Norte, Liminha Tá aí Tá aí Vem entrando, então, Liminha Nossa, de Deus Foi um dos ataques mais descomprometidos da minha carreira, velho Tudo bem, Betê Tudo bem, tudo bem Esse foi pela saúde do jogo, Liminha Tu tá muito grande Não podia deixar, velho Aí que tá Aí que tá Tudo bem, tudo bem O Liminha ficou pá, velho O Liminha, você sentiu ele ficando pá? Tal, se a gente não cair pra cima do Liminha ali, ó Nós vamos mamar Nós quem? Nós é muita gente, né? Pra mamar Não, primeiro você Eu não vou mamar nada Não, ele tá com dezoito na tua costa ali, ó Ele tá com dezoito na tua costa Eu tô fazendo uma boa pra nós Vamos cair pra dentro Vamos cair pra dentro E é uma coisa louca, velho Ó, cai um meteoro na terra, velho Que o Gal vai tá tomando sol Não vai acontecer nada com ele Olha como é que ele já tá Tá g... Exatamente Ele tá gigantesco, Lidinho É isso que eu não entendo, cara Lidinho, eu vou te falar, velho A gente vai ter uma conversa séria hoje Vou te ligar depois da live Tá Esses dois, eles estão unidos Não é de hoje, velho A gente que tá sendo a massa de manobra, pô Enquanto você não se conscientizar disso Eu vou falar, eu tenho troca, porra Eu vou falar, eu tenho troca Se vier pra cima O pau vai torar O melhor é alastrar e depois meter Eu tenho troca, né? Muito bom Dá uma garantida, né? Dá, não dá Dá segurança, velho Cara, eu fiz o que eu falei, Lidinho Ali, a parte que você falou do verde, direita e esquerda Eu deixei tudo pra tu Entendi E quer saber? Nem quero mais oceania, velho É, acho que não Ele quer que tu se vire com o Liminha aí, Lidinho Eu tô abrindo a esquerda Ele tá saindo da direita E tu se vire com esse trator que tá vindo aí É verdade É bem isso mesmo Nem quero mais oceania, viu, Lidinho O pior é que o menino vem forte, cara Puta que pariu Eu tô com medo também Meu amigo Aí, você vê pra onde tu vai mirar essas tropas, Lidinho Você vê Eu só tô avisando Aqui tem troca Ó, eu não tenho medo de ninguém Mas você falou que ele queria o lado direitinho Lembra que você falou? Eu quero o seu lado direitinho O seu lado direitinho tá ali Eu não tenho, cara Você pode pegar todos Se quiser pegar mais, pega Que é parceiro Exatamente Exatamente Aqui é assim, ó Eu tô com medo de ver Se eu tenho troca ou não, velho Nós tem troca, porra Nós tem troca, porra Tô falando Nós tem troca, velho Nós tem troca Calma, galera Porra É muita opinião aqui, velho Só tem general de guerra no chat, não é, Lidinho? Ah, eu só quis garantir uma carta Só tem marechal cinco estrelas Desembargador Só tem brigadeiro, né, velho? O Lidinho engrossou a fronteira aqui Nossa, velho Eu falo, BT Quer bater aqui? Bate Bate, né? Eu tô no mato sem cachorro, meu desembargador Bate aí, BT Bate aí, eu quero que o BT bata Ah, BT, pode vir Bate, bate Nossa, eles estão usando o BT, velho Ele não tem o que fazer, velho Ele cai pra dentro do gal, BT Ele bateu no Niminha, velho É, ele bateu no Niminha E tá indo bem Tem vantagem numérica, né? Foi bem, foi bem Foi bem, foi bem Ele já deu Bate, bate Na estrai, na estrai O Niminha, ele já deixou claro Que ele quer a Ásia, velho O Niminha, ele quer a Ásia E tá claro Niminha, se eu não me engano Aqui, pelo que dá pra ver O objetivo do Gal é me matar, velho Ele veio pra onde eu vim Ele veio arrastando atrás, tá ligado? Não é, não é, não é Então cuidado, velho E eu tenho troca É difícil aqui, velho É, tá aparecendo mesmo, viu, BT? Não é, Lintinho Vai, vai por mim Tá aparecendo mesmo Eu vou ter que te proteger, BT Ué Agora? Agora eles colocaram três bandas Cinco socos na cara Agora aonde? Eu tô vindo lá da Oceania Olha o tanto que eu já subi Vem pro meu enterro, porra Vai vir pra mim, tá? Traz uma coroa de flores agora Que ajudar no fight já era Entendeu, Niminha? O Gal vai ganhar, Niminha Não vai, não vai Por que o Gal vai ganhar? Não vai A meta dele é matar o BT Não é, não é Parece que ficou bem claro mesmo Não é, não é Eu acho que Olha, eu posso ter errado, Lintinho Mas ele não é Não é matar o BT Não é, não é Não tenho nada a ver com o BT O BT, ele pegou ar Ele ganhou mole Só isso Não é, não é E eu vou falar Eu tenho troca, porra Se quiser vir pra cima Ah, que troca, velho Tipo assim, por exemplo A partir de 4x Vezes o território na fronteira Obrigado a atacar Uns negócios Tá ligado? Uma cor, olha aí Olha aí Vai criar a constituição da mula, né? Constituição da mula Cara, o que existe, BT? São alianças não ditas Isso tá claro Isso ficou claro Você e o Lintinho Você tem dó do Lintinho E você não bate nele E aí Não, não, não Pior que eu tava na desvantagem Mas eu entendo o Liminha, velho Aquele 9x3 ali Não era vantagem pra ele, pô Ele tem que ficar grandão mesmo O Liminha É porque na hora Tu pega ar Tu fala assim Porra, olha o Gal Se ele atacar o Gal Agora acaba com o jogo do Gal E aí ele O Liminha Conservador O Liminha Ele quis Ele quis pegar A América inteira Ele pegou a América inteira Só que o Liminha Ele deu mole De não perceber De avançar pra Ásia É, de não perceber Que tu ia entrar, tá ligado? Ali Ele não queria perder A América do Norte inteira Quem quer perder É uma mamada de mais 5, velho Sim, velho Não, ele jogou perfeita Até aquela entrada na Ásia ali Com tudo Que ele deixou desguarnecido E.T. Você quer que eu te ajude? E eu tinha que dar exemplo, velho Você quer que eu te ajude? Acabou Já ajuda o quê? Nossa, ele vai te passar E tem troca E tem 4 cartas Não tem troca, não Aqui, ele vai pegar 4 cartas Nossa Ele te passou, cara E ele falou Quer bater Ele avisou Ele te passou, cara Eu fui ouvido Não fui? Quer bater, bate Ele ganhou 4 cartas Agora eu sou o Liminha Desde criança Meu amigo Ele te passou, BT E a bala, hein Nossa, cara O que aconteceu? O BT perdeu? O Liminha passou o BT, lindinho Nossa, velho Não, agora A gente É aquele negócio Se alguém de nós morreu Nós já estamos jogando em 4 Tem que acelerar Vamos para as cabeças Qual que é o seu objetivo, Liminha? Não, como assim? Qual que eu brilho? Eu te ajudo BT, você está junto comigo, BT Eu vou ganhar para nós dois Liminha, tá difícil para tu, viu? Vou te enganar não, velho Cara A mamada está grande ali dos dois, velho Liminha O pau vai tourar, cara O pau vai tourar É mesmo? É mesmo? Eu vou Não vou Não vai rolar Não vai rolar Não bota para tremer assim É Entendeu? É O pau vai tourar, hein Vai, vai, Liminha O pau já está tourando, Liminha Ah, eu vou para cima também Eu também vou, cara Não vou ficar enrolando isso aqui, não Cara, posso falar? Pode Tenho troca Tenho troca Se tentar devolver a arruaça que eu fiz aí em tu Eu vou fazer mais, Liminha É só isso Se eu fosse você, eu pensava bem, Liminha Lindinho Cai para cima do Liminha É isso que você falou, não é, BT? De não deixar o cara ficar mamando ali? Sério mesmo, Gaules Tu é um safado Por quê? É você vem na hora Você puxa as frases na hora que te convém, né, velho? E o Lindinho está sendo humilde, hein, Lindinho Ah, eu gostei de ver Cara, eu estou aqui entre a cruz e a espada Porque eu não quero torcer para tu e para o Liminha Dois safados O Lindinho Eu quero torcer para ele Mas, pô, para passar, para torcer para quem... Entendeu? Já torce para o Botafogo, né? É, já torce para o Botafogo Exatamente E tirou tudo, velho Brincadeira, né, velho? Então, cara Eu sei o que você está pensando, viu, Liminha E se tu fizer isso Tu está... Não sabe nada, Liminha Arregaça, Liminha Ele não sabe não, Liminha Ué Você vê, né A parceria dos caras, né, OBT É um negócio, assim, absurdo, cara É sinistro É um absurdo, velho É, assim, algo... É, meu Deus do céu, velho Lintinho Eu preciso ou atacar tu ou Liminha Quem que eu ataco? Gal, eu só digo uma coisa Eu tenho troca de verdade Ué, por que você está falando de verdade? Como se eu não tivesse... Não, porque alguém tem duas cartas E acha que eu estou moscando aí Cara, mas e agora? Eu agora vou ter quantas? É, só digo isso É? Então, beleza Eu tenho troca de verdade Ó, ó, agora E agora, Liminha? E agora? Porque parece que agora eu tenho três cartas E três cartas eu tenho troca, porra Eu tenho troca de verdade Agora eu tenho troca também, porra Não tem cartinha free, não, velho Não tem cartinha free Só pra tu, Lintinho Você quer cartinha de graça, Lintinho? Cara Três tá bom ali pra você bater Ou quer que tira? Pode tirar Acabou o turno, Lintinho Caralho, velho Eu tenho troca, Liminha Eu tenho troca É, eu também tenho Eu também tenho, cara Eu também tenho Eu também tenho, eu também tenho Eu também tenho, cara Eu também tenho Isso serve pra tu também, viu, Lintinho? Não, tá tranquilo Você tem, né? Não, cara Aquilo que a gente falou Ah, beleza Aquilo que a gente falou Tá valendo, Lintinho Você falou que queria a direitola do mapa A direitola do mapa é sua Eu não tô impedindo Eu só não vou deixar uma carta Porque tá no Estatuto da Mula que o BT criou Não é, BT? Pode deixar uma tropa? Uma tropa? Essa aí é o inciso segundo Primeiro parágrafo Então Esse era o meu medo, velho Se bobear, eu não troco mais, velho Olha, Lintinho Vai deixar O Gal tá ganhando Oito exércitos por rodada Ele tá desesperado Ele tá desesperado Eu tô ganhando dois Ele tá desesperado Ele tá desesperado, Lintinho O Gal tá ganhando Oito exércitos por rodada Aí, pronto, aí Pronto, aí Lintinho, Lintinho Posso falar o que você vai fazer? Pode Tá vendo que agora Um se voltou contra o outro Os amiguinhos Sim O que você vai fazer? Faz só a tua Vai pegando tuas cartinhas Tá Deixa os dois ter que se lascar Tá, entendi Se garante Fica se garantindo Não, beleza Beleza, então É, tanto Pegue a visão, Primo Numa dessa, Lintinho Numa dessa Um nocauteia o outro Sangue na água E quem se ressurge Eu Quem? Ah É tu mesmo Mas ficar moscando aí E outra, tem uma série Que eu queria te falar Que eu lembrei de tu demais, moleque Tem uma série muito irada No Netflix Que eu tô assistindo Chama Sweet Tooth Tipo, dente doce Bico doce Sei lá O carinha do chifrinho? É, velho É bonito Bem produzido, velho É da hora Cara, eu achei lindas imagens Fiquei contato de ver É muito bonito A série É assim E a história é da hora também? É, legal É os híbridos, né? Sim Nossa, eu tô aí Eu acho que não Não, não Ixi Ixi Caralho Que? Tietchan? Tietchan? Grande Tietchan? Nossa, ele me salvou Quebrando aqui, velho Nossa, ele sofreu demais, velho Ele sofreu demais Meu objetivo era te matar, Gal Vério? É O meu não era te matar Tá vendo como é a vida, velho? Você projeta pro outro O que você quer pra você mesmo Foda, né? Sim, velho Aqui, ó Mano, eu vou só administrar aqui Lindinho, ó Esse 22 aí Na Índia Tá sem noção Nenhuma É Na Índia? Deixa eu ver É, tem que subir Tá sem noção Entendeu? Engrossa o caldo Faz o paredão Paredão Faz o paredão Verdade, cara Tá à toa ali mesmo Papo reto mesmo Não preciso nem falar pra tu, né Lindinho e minha Que eu tenho troca, né? Preciso nem Preciso deixar claro Mais uma vez Porque eu Eu estou Com o meu Lindinho, o que que tu vai pegar agora? Com o meu Esse quatro aqui embaixo, né? Japãozinho Isso, garotinho Ah, tô na visão Tô na visão No Willi, tranquilo Willi, Willi, Willi Eu tô com o meu comando aqui Com a minha bazuca Mirando alguém, velho Quem ia me atacar Eu vou mirar a bazuca E vou bazucar Eu ainda não me decidi Eu ainda não me decidi Parece um psicopata, cara Ué, mas eu ainda não me decidi Se eu quero matar Meu amigo O Liminha Ou eu quero matar tu, Lindinho Então Ela tá ameaçando duas crianças, cara É, né Pra se foder, cara Parece um psicopata, velho Eu vou mirar a minha bazuca Eu vou Vou se lascar, cara Me escutei medo, Gal Pode vir Pode vir Que eu vou tentar Pode vir Que eu vou tentar Você tá com medo, Liminha? Você tá com medo, Liminha? Eu não tô com medo Eu não tô com medo também, ó Cara Olha Olha Sobe o quarto moscando ali O Vietnã, Lindinho Aí, ó E os caras E os caras Ah, agora tem o coach de mula Faltou mesmo Agora tem o coach de mula, viu Faltou mesmo Aí, ó Aí, ó Coach de mula, caramba Eu acho, Lindinho Que o Liminha Do jeito que ele é Ele tá dando instruções pro BT Pra ele te instruir A fazer as cagadas aí, viu Cara, o Liminha tem essa meta, cara Ele tem Ele tem Você sabe que ele tem Olha, desceu o dedo, velho Acabou a lua de mel Você me desrespeitou demais agora Acabou A hora acaba Liminha, tu me desrespeitou demais Descendo o dedo em mim, cara Nossa, cara Só pra mostrar que eu não tenho medo, cara Você tá ligado que esse negócio de descer o dedo aí não rola, cara Ah, desce o dedo é a mais mesmo Você tá fodido, Liminha Desrespeita, velho Desce o dedo, cara Desce o dedo, cara Desce o dedo Ó, eu vou dar só um toquinho aqui, ó Porque eu sou humilde Peraí Aí, ó Isso aqui é humildade, cara Humilde Não é? Humilde? Aí é conchavo, hein Caracterizado conchavo Por que conchavo? Eu tô pegando as minhas cartinhas, cara Eu tenho cinco cartas agora Eu tenho cinco cartas Passou cinco humilde Passou cinco humilde É Você acha que eu ia deixar, BT? Eu tenho cinco cartas O que caracteriza é que vai ter a revelia Vai ter troca Vai ter troca, cara Lindinho O Liminha, ele tem duas cartas, tá ligado? Se a gente jogar direitinho Ele não troca mais Ele não tem onde pegar a carta, Lindinho Ó, pega essa visão, primo Pega essa visão Eu entendi, é isso mesmo O que você tá fazendo, Lindinho, pelo amor? Jogando fino Eu só preciso pegar uma carta Mas, ó, passa Não deixa Não deixa fronteira pro Liminha, Lindinho Bota um seis, sete Bota um pouquinho mais Bota um pouquinho mais ali Não deixa três, não Mas pensa na visão, primo A visão Tu não tem que fazer fronteira com o Liminha Tu tinha que ter pegado embaixo Deixa os dois se matar, porra Entendeu? Entendi Tu não tem que se meter Tu entrou no meio da... Tá rolando soco Tu botou teu rosto no meio Mas, Lindinho E aí, como você ia pegar essa cartinha, Lindinho? Me explica Então, é isso É, o Bietchan tá dando com a torta aí, Lindinho Tá dando com a torta Não, não é torta Só põe mais Não deixa três aí Senão o Liminha vai pegar a carta Ali, ó Ali, ó Em Tite Você viu que Tite é duro Põe mais lá Passa da China pra Tite É mole Não deixa três lá, Lindinho Massa de manobra Massa de manobra O Liminha não tem como pegar mais carta, Lindinha Massa Massa de manobra Massa de manobra Massa de manobra Tem que passar, BT Tem que passar Fala pra ele Massa de manobra Massa de manobra O Liminha não tem mais onde pegar carta, Lindinho É isso É isso, Lindinho Liminha QT tem o Liminha Ele vai ter que jogar Mas tem que arriscar Cai pra dentro da Argélia, Liminha Eu quero ver Tu grandão Cai pra dentro 27 e 16 Não vai? 27 contra 16? Não vai 9 contra 3 Ele não foi? É isso, é verdade Liminha, você tem que parar de ser bundão Cai pra dentro do Gal Na Argélia Vai sangrar Vai sangrar Vai sangrar Vai sangrar Caramba, velho Aí, aí Calma, calma Foi bem, foi bem Safe, safe Cara, eu tenho troca E é troca automática Eu preciso virar minha bazuca pra alguém Quem dos dois quer ser bazucado? O que você falou pra mim fazer ali Eu coloquei mais exército O que você falou eu fiz Valeu Liminha da tua ameaça Eu tenho troca É com você Eu tenho troca Eu tenho troca Se quiser vir pra dentro de mim também Vai ser vazcado Eu tenho troca É pouco exército não, viu? Não é pouco exército não Eu tenho troca Ué Ué É 42 exército Eu vou bazucar alguém Qual dos dois? Escolha É, Gal Se vier pra cima de mim Eu tenho troca Olha isso, mano Cara, ué Ninguém vai falar nada, cara Se vier pra cima de mim Vai pra mim tá claro Pra quem tem que ir Porque se vier pra cima Pra mim tá claro Aí, lindinho Aí, pra ele tá claro Pra mim não tá É pra cima de tu Que eu tenho que cair, lindinho Ó, eu vou só falar uma coisa pra você, Gal Se eu fosse você Eu ia pra cima do Liminha Mas se vir pra cima de mim É sério Eu posso te arrasar em um segundo É Pra mim tá claro É, você tá me ameaçando Você tá me ameaçando Eu tô, tô, tô te ameaçando Humilde Eu não vou pra cima de tu, não É, tem que falar grosso, galera Senão você É Vai, fica afinando Pra esses caras Pra você ver E eu vou falar Eu tenho troca Eu tenho troca, ó Três cartinhas e troca É, lindinho tem troca também Eu tenho também, cara E eu vou vim agora A regação geral, velho Tô nem vendo Eu quero saber Eu quero o meu desejo Não pode que tá na feira Você sabe pra onde você tem que ir Ele sabe, ele sabe Eu anotaquei ele agora Eu anotaquei ele agora Ele não vai anotacar Ó, o Gal acabou de gastar os negócios dele, lindinho Eu tenho ainda Ele não tem Ele não tem nada Olha o papinho dele Eu tenho Eu tenho de sobra Lindinho, se teu objetivo é ganhar o jogo Você ataca o Gal Mas o que ele fez, lindinho? Ele só se fortaleceu Porque ele tava com pouco Então ele só jogou o salzinho E só se fortaleceu Lindinho, se teu objetivo é ganhar o jogo Você ataca o Gal Porque se me atacasse e perdeu Quanto que é 45 dividido por 3, BT? 8 15 15 mesmo? Aham Gira no meio do Lindinha Do Lindinha Gira mais Simplesmente Põe mais Pega uma carta E fica de boa Eu vou pegar Eu vou pegar Ué, 31 aí nessa fronteira Pra que, lindinho? Tu quer guerra? Não Calma É mais pra Tem que remunerjar bem Tu pode deixar 3 Não O Lindinha, se ele pegar uma carta Ele não tem troca O Lindinha não tem troca O Lindinha não tem troca Não, não tenho troca O Lindinha não tem troca Eu tenho Eu tenho sobrando Tenho sobrando Então troca Ah Então troca Então troca Não, Gal Eu ia atacar o Lindinha Mas agora Ó lá Então troca Então troca Que eu quero ver 3, tá pouco Chamou, chamou Chamou Ah, 3, na China tá pouco? É, velho Você quer mesmo que eu troque, Gal Eu quero Eu quero que tu troque Eu não ia trocar Que tu caia pra dentro de mim, Lindinha Eu quero que tu caia pra dentro de mim Se tu tem troca, troca Tá bom Você vai ver, Lindinha Ele não tem troca nada, cara Ah, não tenho Tô até com pena aqui God, God Quem tem pena é galinha, Lindinha Eu estou com pena, Gal Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver o que ele vai fazer A troca tá 45 E eu tenho troca, viu? Boa, Mulinha Tá jogando fino Valeu, valeu Olha aí, ó Olha ele não trocando Lindinha Lindinha, ó Olha, não vai trocar não Eu fico olhando Ele não tem, não Não tem, não tem Ele não tem onde pegar mais Ué Ei Eita, lasqueira Eita, botou Foi pra lascar É a primeira vez que eu vejo O Linha peitando o Gal, cara Será? Puta massa de manobra Nossa, ele cagou Foi mal Pensei nada de mim agora Foi mal Pensei nada de mim, ó Cagou, velho Ó, e aqui é no 1, 2, ó 1 É na dual, né? 1, 2 E ó, ó E aqui é mais, ó Que isso, que isso Tirou o bônus Que carragado, velho Que isso, te deu o bônus Que carragado, velho Esse jogo é bom Pessoal, velho Como que um 3v3 Aí jogou Como que um 3v3 vai, velho Como é que um 3v3 desse ridículo vai, velho Olha lá Jogou o filho do 8 2x1 se der o milha Se der o milha Aí eu vou falar Aí que foi seu erro Porque eu não tinha troca E essa sua audácia vai te dar Vai me dar a troca que eu precisava Seu animal Tru, tru, tru Você que ceguloso E você me deu a minha troca Tru, tru, tru Só pra ver como é que os dados do jogo estão Estão se mostrando Tá até gaguejando, né? Tá vendo? Eu não ia ter troca, cara Eu não ia ter troca Eu não tenho medo Pode trocar, não trocar Aqui Não ia ter troca, velho Dá o osso, velho É muito bom, né? Não, eu tô na gude Eu tô me divertindo mais Do que quando eu tava jogando Sim É muito bom, velho O bicho patinou, velho Nossa senhora, velho Aqui, velho Aqui é território perdido, velho Melhor, velho Mas tem troca Puta que pariu, velho Lindinho, aí tu vai na do Na do Undead do RISC Aquela do Undeadzinha Ó, pá Sua cartinha fortaleceu Sua cartinha fortaleceu Tranquilinho Olha o que eu pensei mesmo Eu entendi até Vai ser duro, hein? Vai, vai, vai Eu tô com um pouco de medo Mas eu tenho que arriscar Tu tem que arriscar? Às vezes você Você pode jogar bem safe Remanejar pra ter mais tropa aí depois Pra poder fazer tudo True, true, true Porém O Liminha tá grandão Na esquerda Ele pode trabalhar à direita Tem muita coisa pra acontecer True, true Nindinho O que que tu quer, Liminha? O que que tu quer? Pra nós ficar em paz Eu quero o que é meu O que que é seu? O que que é seu? É, o que é meu Ali, aquela Groenlândia ali Já, já tava engajada Ah, beleza, parou ali É Como não? Não sei, né? Porque eu tenho troca Eu tenho troca E vai, nós dois Vai ficar se batendo Você não tem troca não, cara Você não tem como ter troca Tá com uma carta Eu tenho Eu tenho a troca Eu tenho quatro Eu tenho a trocação, Gal Não, eu tô te perguntando Numa boa Porque meu canhão Eu posso virar pro outro lado Se tu cair Pra dentro da Europa Eu não vou falar mais nada Eu só vou agir Gal, posso falar a real pra você? Pode Se virar o canhão pro outro lado Tu vai levar pancada nas costas e na frente E o que eu tenho de carta pra trocar aqui não é brincadeira Não, agora acabou, Poliminha Agora acabou Acabou, né? Esse foi o erro, Poliminha Então vai Então vai pra cima dele O PT é muito idiota Que delícia O PT fica indo sozinho O PT rachando Cara, que que eu vou fazer, velho Fodeu, tá ligado Fodeu, velho Tem que ir pra cima aqui, ó F Respira Beleza, respirou Calma Calma Ué, tá ligado Olha lá, olha lá É duro, é duro Ali Eu vou morrer Dudinca, Dudinca é duro Dudinca é duro Tá difícil Dudinca é duro Meu amigo Segura, Dudinca Segura, Dudinca Que abalo Não pegou a cantinha Dudinca é dura Meu Deus do céu, velho Que Dudinca é dura, hein, cara Obrigado, meu Deus Dudinca é dura Muito obrigado, velho Que abalo, cara A gente tá tranquilo Eu acho que a gente tá tranquilo O PT tá se cagando Cara, que jogo ridículo Moleque quebrado demais No 3v3 No 3v3 Que quebrou meu jogo O jogo deu 3v3 E o jogo não deu um 20 contra 7 Ô, Lindinho O Gal não tem troca, Lindinho Joga Que não tenho troca, cara Que não tenho troca, cara Que não tenho troca, cara Baixo do grau Baixo do grau Estalhecendo Não precisava, Lindinho Não precisava de território a mais Lindinho 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 Você vai Você tá acordando Lindinho Ele tá com medo Porque ele sabe que eu vou Lindinho Ele sabe que eu vou Torar ele todinho Lindinho Me atreta Fala, fala Oriente médio Você vai deixar com 20 Oriente médio é onde? Com 20 Entendi E aí remaneja aí Equilibra tuas tropas aí Esse de 28 Tá muito também Tem que tirar um pouquinho Sobe com tudo O 9 ali Já tá começando a ficar pequeno Olha, Lindinho Não deixa 1 e 3 Ali já é O Liminha Que não tava te oferecendo perigo Agora a única alternativa dele Pra tu Então tu já começa a brilhar Pra cima dele daqui a pouco Lindinho Eu não vou te atacar, Lindinho Eu não vou te atacar Que papo é esse? Eu não vou Eu não vou Eu não vou A não ser que você A não ser que você desse 3 e 1 ali Tem que subir ali Pros outros ali Lindinho, 3 e 1 ali É sacanagem, Lindinho Eu só digo isso Ó, Lindinho Move os 20 Que tá ali Olha lá Vai jogar Agora tem 5 caras jogando Não, Lindinho Move os 20 caras Não tô entendendo Lindinho, respira Calma Lindinho, respira Calma, vai por mim Respira nada Vai acabar o tempo, Lindinho Não deixa 1 ali, Lindinho 1, 2 Conta mais um pouquinho Ajeita ali Do lado Calma Lindinho, vai logo Lindinho Respira, Lindinho Tá certinho, Lindinho Não, Lindinho Não, Lindinho Acabou o tempo Não, Lindinho Senta pra acabar Relaxa, relaxa Tô falando, Gal Pega essa cartinha E vira pro outro lado Se vir pra cima de mim Você vai Mas não é você Que falou que Se eu virar pro outro lado Eu vou tomar na frente e atrás Lindinho Não, se você vir pra cima de mim Não, o papo não era esse não, Lindinho Você falou Se você for pro outro lado Tu vai tomar na frente e atrás Pega a cartinha E vira pra esquerda Senão o negócio vai ficar feio Você faz isso pra ajudar o Gal Não é possível É, foi, foi Eu quero que o Gal ganhe Caramba, velho Pega a cartinha, Gal E vira pra esquerda, Gal Até porque o cara vai te pegar A Europa todinha ali, ó É, eu quero mais que o Gal Te rasgue agora, gente Olha o jogo não querendo Me dar de jeito nenhum, tá ligado? Olha isso, velho Meu Deus, cara O jogo não quer, velho Olha isso, olha isso Vai, vai Olha isso Não, mano É um absurdo isso, velho Beleza É um absurdo, velho O jogo não quer de jeito nenhum, velho O jogo não queria me dar Uma carta de jeito nenhum E eu não preciso nem falar nada, né? Dependendo do que você deixar aí, ó Gal, eu vou ter que sair varrendo você todo da Ásia, tá? Lindinho, tem que jogar o fino, Lindinho O fino, o fino Não pode dar como... Dependendo de como você remanejar, Gal Eu vou entender e vou cair pra dentro Alastrando total Alastrando quem, cara? Você Ah, eu quero ver Lindinho, não pode dar nó Eu quero ver esse papinho seu aí Então vamos ver, então Não pode dar nó sem ponto, Lindinho Não pode dar nó sem ponto Não pode, Lindinha Não pode, não pode Não pode, não pode Antes de atacar, Lindinho Pensa o que eu vou fazer depois Pra não ter que ficar pensando Senão dói Isso, isso Não precisa nem falar que eu tenho troca, né? Acho que já tá claro Olha, mano Aqui Nossa, que abalo, cara Eu tô suave, velho Eu só precisava dessa troca Um beijo pro Elkana Tamo junto, viu? Já era nada Um salve pro Toko O Red Hunter Sim, sim Concordo Não, 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 cara Eu vou entender Ah, você tá fudido Nossa, doeu Tu tá fudido Um, dois Um, dois, um Dois de cima, um de baixo Dois de cima, um de baixo Dois por cima Uma metidinha por cima Rasgue por baixo Rasgue, rasgue, rasgue Clica, clica, clica Aí, ó Acabou pra tudo, Lindinho Acabou? Agora você tem Ainda mais com a cartinha Mais uma cartinha que eu peguei Você tem certeza Do que você tá falando? Não tenho tanta certeza, não Ah, então Então agora eu fico mais tranquilo Lindinho, você agora Você tem uma chance Nesse jogo, velho Tá Pensa bem aí Agora Acho que eu tô bem Não, agora você tá Mas nem vou falar mais nada agora Ah, era pra remanejar esses aqui, ó Achei que ela ia entrar na parte de remanejar É, não, agora equilibrou É, não, agora equilibrou Não vou ficar Dando os toques, não Tá Tá muito duro bater, velho Agora ele chegou no ponto que ele vai ter que espalhar Tá ligado Gigantesco Quintinho Eu tenho troca automática agora Tá ligado? Entendi Eu vou precisar bater em alguém Tá Em quem que eu bato? Você decide Qual é o teu objetivo? Fala pra mim e eu vou te ajudar Matar o Liminha Esse é teu objetivo? Esse é meu objetivo Cara, se eu bater no Liminha Tu vai comigo nele? Lindinho, tá? Ele não tem força Eu vou Você vem Você vem Lindinho Alemanha faz fronteira Mas deixa eu ir pela Europa Liga Alemanha e Suíça faz fronteira? Eu não lembro Eu acho que não, né? O 29 dele lá na direita Ele já não entra Não, né? Você quer vir pela Europa? Se você deixar eu ir pela Europa Eu tanco ele ali em cima Meu exército tanca ele ali em cima Eu deixo Eu deixo E você cai pra dentro dele na América do Sul Lindinho Você tem Você tem a oportunidade De fazer a aliança A vencedora e a perdedora Certo Certo Eu digo isso A vencedora e a perdedora Eu tenho troca, rapaziada Não queria falar nada não Mas eu tenho troca Lindinho Lindinho Vou falar pra tu Você quer a play? Não Você tem troca Olha Lá na direita Vlad Stock com 29 Lindinho Você troca Quebra Quebra Vlad Stock E você entra na América do Norte E não deixa mais o Liminha mamar sozinho Lindinho Faz o que você quiser Só encosta em mim Eu já te dei a calma Olha lá E olha Olha o que ele tá falando Encosta em mim Encosta em mim Você viu o último que aconteceu, né? Opa, Liminha Eu tava botado Você tá falando comigo? Não, Lindinho Encosta em mim Que eu te como até teu continente Que nem o Gal saiu da Europa lá Olha o que ele falou pra tu Foi mexer comigo Olha o que ele falou pra tu Lindinho Ataca Vlad Stock Que tá fraco Ataca Vlad Stock E pega a América do Norte dele O PT Eu não tinha Eu não tinha nada a ver contra você, Liminha Nada Desce o dedo nele Desce o dedo Desce o dedo Desce o dedo, Lindinho Desce o dedo Nem queria essa parte Agora, ó Faz isso Faz isso Faz isso Faz isso Lindinho Desce o dedo, Lindinho Desce o dedo no marreco E aí não esquece de tirar o bônus dele da América do Norte e do Alasca, tá? Passa 3 Observa a história, Lindinho Observa a história A história se repete, Lindinho A história se repete, Lindinho Minha, quanto mais você fala, mais com raio eu fico A história se repete E eu vou continuar batendo Bate, bate O Gal foi bater em mim Mamou a Europa dele O BT foi bater em mim Saiu do jogo Passa 3 Passa 3 e ataca a América do Norte, Lindinho Passa 3 e ataca o Alasca Ataca o Alasca Eu quero que ataque Eu quero que ataque Não esquece de atacar o Alasca Não, Lindinho Linda, aí você jogou Linda Não, jogou fino Jogou fino Jogou fino Não, Lindinho Não tinha nada contra você, Lindinho Não Ele ia ir pra parar Te rasgar até o meio da ceninha lá agora Acabou o tempo, cara Ia pôr lá no 3 Tem que organizar Tem que se organizar Os territórios, velho Acabou o tempo, cara Ia jogar tudo lá no 3 Mas relaxa Se entrar eu tenho mais troca ainda Eu tenho troca, velho Dito, tu já ganhou algum War da galera? Eu já ganhei? Já ganhei Teve um dia que eu ganhei duas vezes seguida Não, sem ser aquele do F5 Não, não Sem ser esse Já ganhei duas vezes seguida Ah, pode crer Meu amigo, velho Que jogo bom, né, velho Um dia que tava o velho Vamp aí Ai Nossa, tá duro, velho Tá duro demais, velho Tá duro demais aqui, velho Eu não sei se a gente tem troca Eu vou ter que olhar, velho E a gente tem troca, porra E a gente tem troca E eu tô achando que eu vou ter que trocar, tá ligado? Eu vou ter que trocar Nessa conjectura Nessa conjectura Eu vou ter que trocar, velho Caramba, agora que eu vi o 54 do Liminha ali Não, Liminha, eu avisei Eu fui amigo Eu podia ficar quieto Liminha, Liminha Você vai bater em mim Porque eu tô com o meu canhão aqui Vou E eu também vou, Gal É É É É duro, hein, rapaziada Cara, eu vou ter que ir Ir pra onde Isso Isso, isso mesmo Pode vir, pode vir Pode vir Alelu, papai Ah Olha E eu tenho troca Eu tenho também Eu tenho três cartinhas É, tá muito duro, velho O jogo tá muito duro agora, velho Bora, velho Olha Nossa, é verdade É, Lidinho Você viu que não adiantou, né? Tive Você viu que não adiantou O Liminha, ele volta mais forte, né, velho Realmente, Liminha Não adiantou Cara A real é que o Lidinho vai ser sanduichado aqui, velho O Lidinho, ele vai ser sanduichado Liminha Quer a real? O Lidinho não tem troca com essas três E ele não pode pegar a carta Tenho Eu só não vou Liminha Eu só vou trocar a hora que eu for atacado Vai por mim Eu só vou trocar Ah Entendi Passou, né? Liminha Eu tenho, eu tenho Pode E tem troca Tem, eu tenho, eu tenho Pode Comendo ele aos poucos Pode vir pra dentro, Liminha Pode vir pra dentro Que o negócio vai ser novo Nessa altura Ninguém segura a troca, Liminha Ah, mas eu seguro Liminha É só não vacilar nas fronteiras com o Lidinho Eu sei que você não vacila Aqui, Gal Aqui Ele não bateu em ninguém, Liminha Ele não bateu em ninguém, velho Ele nem atacou Agora Eu tenho troca, Liminha Você tem uma carta, Gal É E aí, Lidinho Eu tenho, Lidinho A situação do Lidinho tá tensa Lidinho, ele tá ali, ó Sucateado, velho Ele não tem mais troca Ele não tem mais troca Não, claro que eu tenho Mas depois eu não vou ter mais carta, cara Eu não vou ter de onde pegar mais Isso que é o problema Eu só posso responder Um contra-ataque, mamei Eu só tenho 10 minutos Então, menos mal, né? Nossa Ele ia ter ganhado, galera Puta merda, velho Desce o dedo, Liminha O Lidinho falou que só tem mais 10 minutos Desce o dedo, né? Ele logo Desce o dedo, Liminha Pra mim fazer os meus negócios Ué, meio que tá Ele tá Cara, essa Essa títia É duvíssima, né? Mas vai sobrar pra você, viu, Gal? Não, sério mesmo Não vai, não vai Ó, América do Sul com 60 Ali na Europa ele tem 55 Ele tá vindo com 37 Pela Ásia Não vai sobrar pra mim Ele vai varrer eu E vai te cercar bonito, cara Não vai, não vai Vai, vai, Gal Vai Vai que vai, Gal Acho que o Liminha ganhou isso aqui já Eu vou ter que dar uma cutucada aí, viu, Lindinho Não, não, beleza Beleza Eu vou ter que dar a cutucada Mas escuta o que eu te falei O Liminha já ganhou isso aqui, né? Você tá ligado, né? Mas eu vou ter que dar a cutucada aí Ah, mas seu segundo é bom também Não, pode vir Seu segundo é bom também, Gal Ó, eu vou dar uma cutucadinha aí de leve Tá Ó, sentiu Tá, beleza Ó Certo Cutucou Beleza Cutucou Opa, tá Cutucou Tá Putz Ué E cutucou Boa, boa Então, né? Você viu que nem doeu, né? Não, não De boa, de boa De boa, né? Aí assim é de boa, né? Não, não Tô tudo curando E agora eu tenho troca Pra quem achou que eu não tinha Agora eu tenho Eu tenho também Mas ela vai ser usada no contra-ataque Ah, esse jogo é muito bom, né, Gal Meu amigo, que jogo bom Será que eu troco agora, galera? Deixa eu ver com o meu chat aqui se eu já Troca aí, Lint Troca aí, rasga, Lint Acho que eu troco, Liminha Mas por que, Liminha? Porque daí, ó, você fala pra mim trocar Se eu trocar, Liminha Eu rasgo no Gal, por exemplo Se eu rasgar no Gal Você vem e come eu pela costa Não, mas Lindinho Você faz O Gal vem e come eu pela costa Lindinho, tem que ser consciente Você não pode rasgar Liminha, eu vou usar a minha troca Só pra me vingar de quem Tentar fazer alguma coisa comigo Lindinho, se você troca Porque assim, Liminha Liminha, Liminha, me escuta, Liminha Se eu ataco você O Gal me pega pela costa Que eu vou ficar fraco Se eu ataco o Gal Você me pega pela costa Que eu vou ficar fraco Tem que analisar o jogo O Gal não tem troca O Gal tá fraco, Lint O Gal não tem troca Eu vou falar um negócio pra vocês Aí que tá, Lintinho Eu tenho troca O Gal não tem Se você rasgar o Gal Eu vou falar Eu vou falar uma Você também não tem Nada mesmo não, Liminha Não fica dando uma De gostosinho não Eu tenho três trocas, Lintinho O Gal tem duas Eu vou falar um negócio Pra vocês É sério Vem pra cima de mim Pra vocês verem Se eu tô falando a verdade Ou não da minha troca Eu só falo isso Ó, já até passei meu turno Cara, alguém vai ter Que atacar agora, velho Não, só vem Só vem pra ver se eu não tenho Eu quero ver quem vai Quem vai atacar agora, velho Eu tô falando Eu só quero saber disso Alguém vai ter que atacar agora, velho Não tem mais onde pegar a carta, velho Não tem mais onde pegar a carta Tá osso, velho Ô, Lindinho Oi Quem tem que Ó, eu tô ganhando Cinco da América do Norte Deixa aqueles doze ali Na fronteira não, hein, Lindinho Ali, ó, no Japão Bota mais um pouquinho ali no Japão Lindinho Foi mais um pouquinho ali, ó Ó, Lindinho Ó, eu vou te Eu vou ler Não, eu quero ver quem vai me atacar É só isso que eu quero saber Lindinho Eu tenho dezessete territórios Ó a matemática Eu tô ganhando oito por rodada Só de território Mais dois da América do Sul Mais cinco da América do Norte Se você deixar o jogo infinito Quem vai ganhar sou eu Sim, concordo Então Você tem que fazer algo Posso falar a verdade, Lindinho? Posso ser sincero? Você já ganhou, primo 60 na América do Sul 55 ali na Aro Se eu perder Você já Você já cercou o balde Vai ser a palhaçada Se tu não fizer nada, Lindinho Com esse exército todo Deixa de ser covarde, cara Cai pra cima de alguém, cara Não é covarde Cara, que covarde, velho Tá esperando o que, velho? É regulamento embaixo do braço Eu não tenho Não, isso aí é covardia, cara Isso aí é covardia Jamais vista, cara Minha, vem pra dentro De mim mesmo, vai? Eu não tô Eu não tô Lindinho O jogo é meu Quem tem que fazer Quem tá perdendo Tô ganhando de um a zero Eu preciso Preciso ir pro ataque? É uma palhaçada Um negócio desse, tá ligado? É uma palhaçada Se parar pra pensar O cara que tá com tudo na mão Não quer atacar ninguém, Lindinho Pois é, cara Vamos cara pra cima dele, Lindinho? Vamos Então começa você Lindinho, você já fez isso uma vez, Lindinho Cara, a gente vai ficar Passando, passando, passando Alguém vai ter que atacar, rapaziada É, Lindinho Se você tem troca Você vai ter que atacar Olha, Lindinho 36 26 Mais 23 Conta 19 Ataca Aí, Lindinho É isso, ó Aí tu virou pra cima de mim, né, Lindinho Tu tá fodido Fodido Tem a China, Lindinho Bate com Isso, ó Trangulação, Lindinho Trangulação Nossa, você tá muito fodido Trangulação, Lindinho Mas o que ele fez foi bom, velho Porque abriu espaço pra mim, velho Lindinho, põe Não deixa Deixa Não deixa ali, ó Na Mongólia Não deixa livre pro Pro Liminha, não Coloca a cara lá também Entendeu? Tá Dá uma reforçada ali Tu não vai fazer o que eu tô falando, né? Não Aí você vai deixar um na China, Lindinho Ah, tem um lugar ali Agora que eu vi Não, aí, aí, aí Arrasca, né? Ali no cantinho ele passa, né? Meu Deus Agora eu tenho mais uma carta sobrando ainda Não, o Lindinho que ele fez foi God Ele abriu o jogo pra todo mundo Eu não vi que ele pegava aqui, galera, ó Eu achei que eu fechando aqui Ele não vinha Mas, ó Esse cantinho aqui Ele vem pra dentro, ó Ué, por aqui também? Vai, ele vai pra tudo que é lado Ah, aqui tudo, ó Foi muito burro agora Aqui tudo na China, né? Perdeu a cartinha Nossa, eu tô viajando, cara Nessas divisão Nossa, eu viajei nessas divisão ali, velho Do mapa Nossa, velho Só que eu avisei, né? Quem me atacasse, eu ia usar minha troca contra, né? Aí você avisei Você avisou Eu deixei avisado Você deixou avisado Eu deixei avisado Vou dar uma kamikaze aqui E olha que você avisou E você avisou Eu avisei Claro, claro Tipo assim Com palavras claras E eu já tinha troca Imagina com quatro cartas agora Dá duas trocas, quatro cartas, né? Não, é mais certeza que eu realmente tenha troca Então Tem uma mole minha 25 contra seis Vai dar errado, velho Opa 24 contra quatro Vai dar errado Olha lá Nossa, velho Que jogo duro É torcer agora, velho Agora é torcer Cara, aqui na verdade Poderia ter vindo qualquer uma Praticamente Olha Linha não tem carta Então Reforça as fronteiras aí Porque existe um mundo Não deixa vacilo Porque quatro cartas Não garante que tem troca Ué, lindinho Aí arrasta, hein? Aí arrasta, hein, lindinho? Aí arrastou, lindinho Nossa Ele vai ter que sair, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai ser difícil aqui, velho. Vai ser difícil. Cara, vambora. F. Beleza. Cara, esse jogo é muito roubado, velho. Olha isso. F. Eu preciso dessa carta. Beleza. 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 É isso. Beleza. 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 Ué Ué, Liminha O quê? Aí você não me deixa muita, né? É, o pau vai tourar, Gal O pau vai tourar, o pau vai tourar Aí você não me deixa muita, né? Aí você não me deixa muita, né? Aí você não me deixa muita, né? Tem de novo, velho Nossa, velho Tem de novo, né? Não, não tem não Ali foi Ele quer a Europa, velho Ele quer a Europa Aí eu já saquei, tá ligado? Ele quer da Europa Só que a Europa, ela é dura, tá ligado? A Europa, ela é dura Aqui eu garanto que eu vou ter troca, tá ligado? Garanto que eu vou ter troca na próxima E aí eu acho que eu vou deixar um recado claro para o Lima, tá ligado? Acho que eu vou deixar Aqui eu acho que eu vou deixar um recado claro para ele, velho E aí eu acho que eu vou deixar um recado claro para o Lima, tá ligado? Só ter calma, velho. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Temos troca. É um silêncio duro, velho. É um silêncio duro. Olha o lindinho. Olha o lindinho. Aqui é outro ar agora, Gal. Porque o bot vai dar uma estraçalhada. Vai dar, vai dar. Vai dar uma estraçalhada. Tem que mudar o ritmo de... Mas o bot não tem como estraçalhar muita coisa, não, velho. Não é, não é? É, então. Existe um mundo que o Lininha não tenha troca, tá ligado? Mas ele vai conseguir pegar as custas do lindinho. DNA total, tá ligado? Tá ligado? Deixa eu ver. Ele vai conseguir ir sempre caindo pra dentro do lindinho, tá ligado? Esse que é o problema, velho. Eu vou ter que trocar, velho. Não, eu não vou ter que trocar agora, não. Pera aí. Se é bom, esse daqui vai dar bom. Qual que é o seu objetivo aí, Gal? Cara, meu objetivo é o meu objetivo, né? Não é o seu. É, então, mas... Por isso que é o meu, né? Mas o seu objetivo... O meu é o meu. O objetivo é o meu objetivo. Mas se o seu objetivo vai me passar, então passa... Cara, aqui é um jogo de xadrez agora, Lininha. Agora é um jogo de xadrez. O seu objetivo é a Europa. E você não vai pegar a Europa. Você não vai pegar a Europa, mas nem fodendo, tá ligado? Não vai, olha lá, tá vendo? Ele colocou tudo lá, velho. Ele colocou tudo lá. E aí, o que a gente faz? A gente faz o seguinte... É... Eu troco. Eu troco. E eu venho. Não ataco o Lindinha agora. E ataco aqui. E fecho ele. Fecho a retaguarda do Lininha, tá ligado? Tem que ser um bagulho estratégia, velho. Caralho, velho. Olha que jogo bizonho, né, velho? Eu vou deixar ele em duas pontas, velho. Vou deixar ele em duas pontas. E aí a gente deixa aqui pelo menos 10. Que é, né? Um rolezinho elegante aqui, velho. Pelo menos 10. Aí. É duro. Hoje não tem NBA aí. Não, o Egito, mano, é 3 aqui. O Egito, vocês estão falando? Tirar do Egito? Onde que é o Egito, velho? Tirar do Egito? Ah, o Egito aqui, verdade. Quer bater, bate. E a geometria, né, velho? Deixa eu pensar. Aqui e aqui, velho. Vamos lá. E aí 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 E agora tá Um esquema ok agora Temo troca, porra Temo troca Só segurar agora Só segurar, velho Estamos jogando Vai ter troca, o Liminha vai ter troca também Ele quer a Europa Cara, agora virou xadrez Obrigado o Strax, o Jombi O LS Oliveira O DP Gol 38 meses, hein DP, tamo junto Olha lá, o Liminha vai vir bem devagarzinho O Liminha vai vir bem devagarzinho Tá ligado? Só que ele já tá num esquema Que é um esquema que, velho, né Olha Cara Deixa eu pensar Ah Enfraqueceu a linha, beleza, enfraquecemos a linha. E é isso. Duro, viu, velho? Muito duro, até o momento aqui... Eu preciso de muita coisa ainda, velho. Eu preciso de muita coisa ainda, velho, pra ganhar. Eu não posso perder a Europa, não posso perder a Ásia, o pezinho da Ásia. Tem as cartinhas do lindinho que podem me interessar ainda, mas a linha também está de olho. Quem está falando, mano, você não pode atacar tudo de uma vez. Você tem sempre que ter espaço pra pegar uma carta, velho. Porque é isso que vai mudar o jogo agora. É as cartas, velho. É as cartas. Vamos ver esse 27 contra 13 como vai. Foi mal, hein? Nossa! Beleza, foi bem. 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 Você tentou, viu, Lininha? Nossa, Gal. Você tentou. Nossa, era matar o lindinho, Gal. Eu falei desde o começo que eu queria matar o lindinho. Eu não falei pra ele quando ele me perguntou o meu objetivo? Eu falei, eu quero te matar. Pior que o meu objetivo era muito difícil também, Gal. É. O meu tinha que dominar a Europa ou a Oceania. Então, velho. Nossa. Na Europa você deixou muito claro, velho. E eu deixei ali, eu te cortei da Oceania, eu fechei o lindinho, velho. Nossa, NT, 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 NT. Você é jovem ainda, você é jovem. Nossa. NT, NT. Te falta um... Tem um documentário, a Segunda Guerra Mundial em cores, viu, Lininha? Assiste que você vai ver que existe uma estratégia por trás, velho. Nossa. Fica abalado não, viu? Nossa, achei que esse bote ia arrastar, Gal. Eu pensei, nossa, eu fiquei abalado com o bote, meu. É, mas é, isso aí acontece, 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 acontece. Você ficou em Segunda, velho. Fiquei, então, né? É duro, é duro. É duro, é duro. É duro, né, velho? É duro. É duro. Mas, ô, Gal, o melhor, perder pra você, Gal, não é o problema. Eu sei, eu sei. Não é o problema. Perder pra perder o lindinho, né, velho. É, então, então, é que... É, exatamente. Perder pro Gal não é um problema. Agora, pro BT, pro lindinho, não tem como. Nessa situação que a gente tava, virou tipo um jogo de xadrez, né? É. É, né? É, então, ué, foi God. Você foi um grande rival. É, então, uma... Tá, enfim.